Em primeiro lugar, camaradas, queria cumprimentar a nossa Presidente Maria de Belém Roseira, saudar o atual Secretário-Geral António José Seguro, que agora é o novo líder do PS. Nós sabemos, já percebemos, que com o António José Seguro existirá no PS um novo espírito de equipa. Espírito de equipa. É esse o espírito. É essa a nossa nova motivação. O PS sempre foi um grande partido do coletivo, um grande partido que pertence a todos os militantes. E sempre que o PS se abriu aos militantes e à sua participação na definição dos destinos e do rumo do partido, o PS ganhou eleições e governou o nosso país. Porém, sempre que o PS se afastou dos militantes e do povo e se fechou sobre si próprio, perdeu eleições e passou para a oposição. Estamos agora, camaradas, no início de uma nova etapa e temos de regressar à nossa matriz ideológica e à defesa dos valores inerentes a este grande partido português, que é o Partido Socialista. Temos de realçar a bondade e a valia das nossas ideias e utilizar todos os instrumentos ao dispor do Partido Socialista para fazer passar a nossa mensagem, a mensagem do novo ciclo. Temos de estar do lado certo da estrada. Temos de compreender que o PS só se engrandece e credibiliza quando, na sua prática política, sabe corresponder aos anseios dos cidadãos. Não podemos manter-nos em situações e atitudes de negação dos princípios e dos valores do PS. Não podemos navegar à bolina e andar ao sabor dos modismos nacionais ou internacionais do momento. Essa atitude provocará sempre o desfazamento do PS em relação à sua declaração de princípios e em relação aos seus valores fundacionais. A moção de orientação estratégica novo ciclo representa uma estratégia coerente que temos de continuar a sufragar aqui em Congresso. Em os tempos sabemos que são difíceis, mas sabemos que o Secretário-Geral António José Seguro terá flexibilidade tática suficiente para aplicar uma estratégia coerente e escolherá os melhores de entre nós para o acompanhar nesse caminho difícil que levará novamente o PS ao Governo do país. Porque, camaradas, estes três meses de Governo de Direita já demonstraram a necessidade de Portugal ter um PS forte e coeso, no qual os portugueses voltem a confiar nas próximas eleições legislativas. Eu acredito que o António José Seguro saberá conduzir-nos nesta enorme tarefa. Primeiro, porque tem um perfeito conhecimento do Partido, das suas estruturas e do sentir dos seus militantes. Em segundo lugar, porque tem experiência governativa e sabe qual é a margem de manobra do PS nos próximos anos e pode conferir credibilidade ao PS como grande partido da oposição. Em terceiro lugar, porque tem um pensamento político claro e a confiança dos militantes do Partido Socialista. Terminarei rapidamente, Presidente. Em quarto lugar, porque tem uma carreira política sem mácula que gera confiança e credibilidade perante o eleitorado português. E, por último, Presidente, porque tem ambição e querer e acredita ser capaz de desempenhar o cargo de Primeiro-Ministro. Eu também acredito que com o António José Seguro, como Secretário-Geral, o PS vai transitar da oposição para o Governo, para bem do país e para bem da melhoria das condições de vida dos portugueses, porque para o PS as pessoas estão em primeiro lugar. Viva o PS, viva Portugal!